Estamos aqui com o Pedro aqui Agora ele está limpando o quadro aí, né Pedro? Uhum Dando aquela moral no quadro de alumínio Para deixar de novo o fim Para receber o motor, né Pedro? Uhum Preparando para receber o motor, né? O quadro discreto aí Primeiro presente dele Primeiro presente E aí o segundo presente Uhum Então é isso aí, né Pedro? Uhum Preparando aí Tô Vai deixar de alumínio ou você vai pintar? Vou pintar De que cor esse alumínio? Azul escuro Azul escuro Então fala de novo aqui para a galera Você ouvir, olha aqui ó Azul escuro Azul escuro Vai pintar de azul escuro aí o quadro Ok galera, então é isso aí ó Mas se você for pintar então pode colocar o motor agora Depois então a pintura, não? Deixa assim mesmo Então vamos lá pessoal, né? Curte o canal Aquele abraço aí, tá ok? Fala aí para a galera, Pedro Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Percebendo notificações aí da montadinha Né Pedro? Uhum Então é isso aí galera Um abraço aí, fica com Deus Tchau 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 Tchau